Olá pessoal, estou vendendo um iPhone 4 32GB, esse iPhone é nacional, desbloqueado para qualquer operadora Este celular já está na última versão, já está atualizado, que é a versão 5.0.1, a última atualização do iPhone A qual tem o iCloud, então assim, este celular está semi novo, é um celular que não tem detalhe Um celular está muito novo, ele não tem arranhado, ele tem uma película protetora aqui atrás Uma película protetora também aqui na frente, ele está aqui, tem a caixa dele, certo? A caixa com manual, certo? Manual, o grampo aqui de tirar o chip, tem tudo aqui, até adesivo da Apple O fone de ouvido que nunca foi usado, o carregador junto com o cabo USB Então esse iPhone nacional, semi novo, desbloqueado, já atualizado, para quem é de Goiânia pode pegar comigo em mãos Eu estou vendendo ele para o 1250, então se você tiver interesse, entre em contato comigo no telefone 62-8429-2909 Então o celular está bem conservado, muito novo, então se você tiver interesse, entre em contato aí para a gente poder negociar